Não me perguntou Não tenho palavras Não tenho acordes E socorro agora Eu vou embora Aqui é o silêncio Que mostrou os meus bichos E andava contigo bem E socorro agora Tudo foi bom Só por você Amor agora E essa não é mais Uma canção de amor Eu canto pra ti Já sei onde estou Olhando pra mim Posso saber Que nada Posso fazer Eu grito pra ti Eu canto pra ti Vem me socorrer Olhando pra ti Olhando pra mim Posso saber Que nada Posso fazer Que nada 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 Que nada